Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer essa necessaire simples. É uma necessaire bem básica, mas que fica muito bonita. Aqui ela tem a caixinha de leite, que dá essa profundidade. Por dentro, as costuras são todas embutidas. É muito fácil de fazer, vocês vão ver. E ela prontinha assim, ela fica nas medidas mais ou menos de 15 de altura por 22 de largura. Agora, nós vamos para o passo a passo, e eu vou passar as medidas certinhas pra vocês. Aqui eu já escolhi o meu tecido principal, eu peguei uma manta R2 e fiz um matelassé. Eu queria mostrar pra vocês, ó, que essa peça aqui, ela tem que ficar agora na medida de 20 de altura por 24 de largura. Aqui eu queria mostrar pra vocês, ó, que antes de fazer o matelassé, eu cortei a manta e o tecido um pouquinho maior, tá? A gente sempre corta um pouquinho maior, depois passa pro tecido fixar um pouquinho na manta, e a gente faz o trabalho que a gente quer, um matelassé, um quilte livre, quilte reto, como vocês prefiram. Depois que eu fiz todo esse matelassé aqui, é que eu vou refilar a peça e vou deixar na medida de 20 por 24. Então, aqui, ó, são duas partes, tá? De tecido e a manta R2. Vou precisar de um zíper, aqui eu cortei um pouquinho maior, ela tem 24 de largura. Eu cortei um pouquinho maior, tá? Que depois eu deixo sobrando um pouquinho dos lados. Pra fazer a nossa alça, eu cortei um pedacinho do tecido principal, na medida de 6 por 30. Então, eu peguei, dobrei esse tecidinho ao meio, depois dobrei uma ponta e levei até o meio, e a outra ponta dobrei e trouxe até o meio. Agora, a gente dobra, e aqui vai ficar a nossa alça. Eu vou passar uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui, e a nossa alça vai ficar pronta. Vamos precisar de um cursor. E aqui, eu peguei um tecidinho para o forro. Aqui, o forro, eu deixei na medida de 19 de altura por 24. Essa parte aqui, tem 20 de altura. Eu gosto sempre de cortar um centímetro menor o forro, pra não ficar aquele monte de tecido sobrando depois por dentro. Então, aqui eu cortei 19 por 24. Agora, eu vou refilar essa parte aqui, e vou mostrar como que ficou pra vocês. Já refilei a minha parte principal, já está pronta pra gente continuar fazendo a necessaire. Já ficou na medida de 20 por 24. Agora, nós vamos colocar o nosso zíper. Vou pegar o direito do zíper, essa parte dos dentinhos, e vou virar pra baixo, e vai ficar com o direito do tecido. Vai ficar direito com direito. Vou lá na máquina, e vou passar uma costurinha de segurança aqui, pra prender esse zíper. À medida que vocês forem costurando, vocês vão espichando um pouquinho o zíper, pro acabamento ficar mais bonitinho depois. Já vou aproveitar e vou passar as duas costurinhas na minha alça, pra deixar pronta. Uma costurinha aqui desse lado, e outra costurinha aqui desse lado. Já deixei a minha alça pronta, fiz a costurinha dos dois lados. Então, ela já tá prontinha pra aplicar na necessaire. Aqui, eu já fiz, ó, a costurinha de segurança pra prender o zíper. Na parte principal, fiz uma costurinha com pontos largos mesmo, só de segurança. Agora, nós vamos pegar o nosso forro, vamos colocar direito do forro com o direito do tecido. Eu vou costurar do lado da manta, porque se eu costurar desse lado aqui, o tecido ele estica. No final, ele acaba sempre sobrando mais. Então, eu vou lá na máquina, eu vou trocar o meu calcador para o calcador de zíper. Porque eu quero que a minha costura fique mais próxima desses dentinhos aqui. Então, o calcador de zíper, ele é um pouquinho menor, ele aproxima a costura dos dentes. Então, eu vou lá e vou passar uma costurinha pra prender o forro à parte principal. Prendi o meu forro ao zíper e ficou assim. Agora, nós vamos desvirar. Nós vamos prender a outra parte. Então, se vocês quiserem colocar um grampinho aqui pra segurar o forro e ele não atrapalhar na hora da costura da outra parte, pode colocar. Agora, nós vamos pegar a nossa outra parte e vamos colocar, ó, assim, tá? Virada pra baixo, ó, direito do tecido com o direito do meu zíper. Vou colocar aqui, vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha de segurança pra prender essa parte do zíper aqui nessa parte principal. Fiz a costurinha de segurança aqui, o meu zíper já está preso. Agora, eu vou pegar o meu forro, ó, o direito tá pra cima. Vou pegar o meu forro, vou virar o direito pra baixo, que vai ficar direito com direito. Vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui novamente pra unir esse forro à parte principal, usando o calcador de zíper. Vou fazer essa costurinha aqui agora. Fiz a costurinha aqui, esse lado do forro já está preso, agora a gente desvira. Vamos abrir. Passem os dedos aqui pra abrir essa costura do zíper. Agora, esse lado aqui eu vou prender com um grampinho também. Prender o forro na parte principal. Eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui, tá? Pode ser uma costurinha decorativa, a costurinha um pouquinho mais estreita, do tamanho de um pé de máquina, como vocês queiram. Que a gente vai tá unindo o forro a essa parte. Então, vou fazer uma costurinha aqui e outra aqui. Fiz a costurinha aqui e ficou assim. Nesse outro lado, fica assim. A gente tem que prender o forro a essa parte do zíper pra não ficar aquela necessaire ruim de abrir. Porque se não o forro fica solto por dentro e quando a gente vai abrir e fechar o zíper, ele pega no zíper. Então, por isso que a gente tem que prender, tá? Essa parte que fica pertinho do cursor. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Eu sempre coloco o cursor abrindo aqui um pouquinho. Eu vou cortar um pedacinho desse zíper. Vou tirar os dentinhos aqui pra ficar mais fácil de aplicar o cursor. Agora, eu vou colocar o cursor. Coloco o zíper aqui nessa parte, onde eu não cortei. E agora, eu vou colocar aqui. E vou puxar, tá? A gente sempre tem que cuidar se a gente prendeu direitinho e se aqui não ficou um lado mais alto do que o outro, ó. Então, aqui eu percebi que tem um pouquinho de diferença. Esse aqui tá um pouquinho mais baixo. Não tem problema. Eu posso abrir o meu zíper e ir arrumando até a medida que eu achar que tá mais reto. Então, eu vou colocar aqui. Ó, puxei. Tá um pouquinho mais baixo. Então, eu vou levar essa parte mais pra cima. Ó, agora, ficou certinho. Então, eu puxo o cursor até o final pra fechar. E vou colocar o cursor de novo até o meio. O cursor tem que ficar lá no meio pra gente poder fechar a necessaire. Vejam aqui, ó. Agora, eu puxei e eu percebi que esse ladinho tá mais curvado aqui do que aqui. Então, pra não ficar feio, vocês cuidem esses detalhes. Até vocês conseguirem deixar o mais perfeito possível. Ó, agora, eu fechando aqui. E eu vejo, ó, que a mesma quantidade de dentinhos que tem aqui, tem aqui também. Então, tá certo. Agora, ó, o meu cursor, eu vou mostrar desse lado aqui pra vocês, ó. O meu cursor, eu sempre fecho pra esquerda e abro pra direita. Ó, aqui ele abre pra direita e fecha. Então, a minha alça, eu gosto de colocar sempre aqui do meu lado direito. Então, eu vou pegar ela. Deixa mais ou menos dois dedos de distância daqui até aqui. E vai lá na máquina e passa uma costurinha de segurança. Ela tá dobrada ao meio. Então, eu vou passar a costurinha de segurança pra prender ela aqui. E já vou colocar a minha etiqueta também. Já vou prender ela aqui abaixo da alça também. Prendi a minha alça, já coloquei a etiqueta. Agora, vocês coloquem um alfinete aqui, tá? Pra alça não atrapalhar ela não correr nem pro lado nem pro outro. Coloquem um alfinete aqui pra segurar ela. Olha, somente ela é na parte principal, não pega no forro. Aqui, do início até aqui, o início da alcinha deu quase três centímetros. Vocês podem colocar na distância que vocês quiserem essa alça aqui. Agora, nós vamos fechar a necessaire, pra depois nós fazermos a profundidade com as caixinhas de leite. Então, eu vou unir aqui, ó, parte da manta com a parte da manta. Vocês tem que alfinetar. Alfinetem bem ou coloquem essa presilha. Pra ficar bem retinho. Aqui, tá unido forro com forro. Também vamos colocar alfinetes. E agora, nós vamos fechar ela. Eu faço a minha necessaire fechando por partes. Porque, quando a gente começa fechando ela por aqui, vai indo, às vezes o forro corre um pouquinho. Quando chega aqui no final, essa parte já não está conectada com essa aqui, tá um pouquinho maior. Então, como a gente vai ter que cortar aqui depois pra fazer a caixinha de leite, o que que eu faço? Eu primeiro vou fazer uma costurinha aqui, tá? Eu vou fechar esse lado aqui. Olhem só, passei uma costurinha aqui no final da necessaire. Então, agora eu sei que ela ficou retinha, que não vai movimentar, não vai ficar um pedaço sobrando pra cada lado. Agora, eu vou lá na máquina e já vou passar uma costura que inicia aqui, vem até aqui, tá? Eu vou deixar um espaço de três dedos pra desvirar a necessaire. Aí, depois eu viro ela e vou fazer uma costura daqui até aqui, deixando esse espacinho que eu falei pra vocês. Eu vou costurar iniciando aqui, vem até aqui, vem até aqui. Depois eu vou iniciar aqui, vem até aqui e deixo esse espacinho de três dedos aqui pra gente desvirar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer lá na máquina. Fechei toda a necessaire, como eu mostrei pra vocês. Primeiro, eu fiz uma costura aqui embaixo, pra fechar ela e deixar ela retinha. Depois eu fui lá na máquina e fechei todo esse lado aqui, até aqui, deixei um espacinho de quatro dedos. Virei e fiz toda essa costura até aqui. Aqui no zíper, a máquina doméstica, geralmente, ela prende a agulha. Então, de um lado ela passou reto, do outro lado vocês vão ver que trancou a agulha, eu tive que desligar e ligar a máquina de novo. Agora, nós vamos fazer a nossa caixinha de leite. Eu uso essa reguinha que eu tenho aqui de patchwork, que ela tem cinco centímetros aqui de largura. Então, é fácil da gente utilizar ela. Essa caixinha de leite, ela vai ser no tamanho de três centímetros. Ó, aqui, ó, vou três centímetros pra cá e três centímetros pra cá, ó. Um, dois, três, um, dois, três. O tamanho dela é de três centímetros. Aqui desse lado também. É três centímetros a partir da borda, não da costura, tá? Três centímetros. Aqui no fogo também, eu vou fazer a caixinha de leite, ó, três e três. E aqui desse lado também. Marquei as quatro caixinhas, agora nós vamos cortar. Cortei os quatro cantinhos da caixa de leite. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha rápida aqui. Nessas aberturas aqui, que elas ficaram abertas, sem o retrocesso. Então, no momento que eu for fechar a necessaire nesses cantinhos, vai se abrir essa costura. Então, vocês façam essa costurinha de segurança. É rapidinho, tá? Fiz a costurinha nos cantinhos. Agora, nós vamos fechar a caixa de leite. Vou começar pelo fogo. Aqui a gente vai abrir ela. Abre um pouquinho. E vamos unir costura com costura. Tem pessoas que gostam de deixar uma costura pra um lado e uma costura pro outro. Eu gosto de abrir as costuras nesse momento. Então, eu abro essa costurinha. Ai, tá difícil. Aqui. Eu vi que encaixou ali as costuras. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui. No tamanho de um pé de máquina. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou abrir. Unir costura com costura. Vocês podem colocar bastante alfinete pra ficar mais garantido, que vai ficar retinho. Vou lá na máquina e vou fechar esse ladinho também. Fechei os dois cantinhos do forro. Pra quem é perfeccionista, já pode, antes de desvirar a peça, olhar os cantinhos aqui do lado e ver por dentro, ó, se ficou a costurinha reta. Se não ficou reta aqui, costurinha com costurinha. Aqui, se tecidei escuro, vocês não conseguem ver direito, ó. Se ficou essa cruz aqui certinha, é porque vocês fizeram certo. Se não, vocês podem tirar a costura e fazer de novo, tá? Agora, aqui, eu vou unir também. Vou abrir aqui esses dois lados. Vou abrir essa costura aqui. Vou colocar um alfinete aqui pra ficar bem preso e vou fazer uma costurinha aqui. E do outro lado também. Vou fechar toda ela agora. Quem gosta de deixar isso, uma costura pra um lado e a outra pro outro, e você garante que vai ficar retinho ali, pode fazer assim, tá? Eu não gosto, eu gosto de abrir e costurar com ele aberto. Vou lá na máquina fechar esse lado e esse lado aqui. Fechei os dois cantinhos. Agora, eu vou colocar minha mão aqui por dentro do forro. Eu vou abrir o zíper lá dentro. E eu vou desvirar somente esses cantinhos pra ver se ficou retinho. Ó, se ficou essa cruz aqui, é porque vocês fizeram certinho. Se não ficou, vocês podem desmanchar e fazer de novo. Ó, então, aqui ficou certinho essa costura na cruz. E a nossa necessária está assim. Eu não gosto de deixar o forro solto dentro da peça. Então, eu venho aqui e vou unir essa caixinha de leite aqui do forro com a caixinha de leite da parte principal. Ó, está assim. Eu só vou fazer a união. Ó, essa caixinha de leite com essa. Vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui pra prender as duas. Não precisa ser em cima dessa costura que vocês fizeram. Pode ser mais pra borda. Ó, eu vou pegar esse lado aqui com esse lado aqui. E vai ficar uma bola essa nossa necessária. Vou passar uma costurinha aqui pra prender. Prendi o forro com essa parte. Fazendo isso, na hora que a gente for desvirar ela, o forro não vai ficar solto na parte de dentro. Ele vai ficar preso. Então, agora é só nós desvirarmos. Eu vou desvirar aqui por essa abertura que a gente deixou no forro. É só a gente ir desvirando com calma. Primeiro, tirem esse alfinete que vocês colocaram na alça pra não se machucar. E vamos desvirando. Se vocês deixaram um espaço maior aberto, fica mais fácil de desvirar. Se deixar um espaço pequenininho, vai ficar mais difícil. Agora aqui a gente vai arrumar os cantinhos. E nós vamos ter que fechar esse nosso forro. Então, vamos desvirar ela. Aqui eu nem fiz o retrocesso no início e no final. Então, ficou ruim aqui, ó, porque ela ficou se abrindo. Eu vou ter que costurar com mais calma agora pra ficar bem fechada. Então, vocês cuidem pra iniciar com retrocesso, finalizar com retrocesso. Aqui, ó, eu gosto de fechar com uma costurinha invisível, tá? Pra não ficar aparecendo. Então, eu vou fazer toda uma costura invisível pra fechar esse forro aqui, que ficou muito aberto. Vocês podem deixar um espaço menor aqui. Eu vou fechar e venho mostrar pra vocês. Fechei todo o fundo com pontinhos invisíveis. Não fica aparecendo a costura. Quem não gosta de fazer pontinhos invisíveis, pode fazer aquela costurinha que a gente faz bem na borda. A gente une cada ladinho aqui e faz uma costurinha bem aqui na borda. É mais rápido do que o ponto invisível. Mas eu não gosto pra iniciar pra não ficar aparecendo. Agora, nós vamos desvirar ela. Vamos arrumar todos os cantinhos. Ó, o forrinho, ele fica preso. Fica muito melhor da gente movimentar a necessaire. Agora, eu vou passar. Nós vamos passar pra ela ficar bonitinha, ficar estruturadinha. Já está pronta a nossa necessaire, está passadinha. Ela fica muito bonita, fica perfeitinha. Aqui, eu me esqueci de falar pra vocês que depois que ela estiver pronta, vocês peguem e empurrem essa partezinha do zíper pra fora, assim. Pra abrir esses cantinhos aqui que ficam um pouquinho fechados depois que a gente costura. Então, aqui a gente empurra um pouquinho pra eles ficarem mais abertos. E está pronta. Aqui no cursor, eu gosto de colocar esse fiozinho encerado com miçangas. Vocês podem colocar o que vocês tiverem pra ficar mais bonitinho, tá? Eu vou colocar algumas miçanguinhas aqui. Gostaria de convidar vocês pra irem olhar o meu Instagram. Lá, eu tenho muitas dicas na parte dos destaques ali, eu coloco algumas dicas de quando eu estou costurando, que não tem aqui no YouTube. Então, quem gosta dos meus vídeos, quiser me acompanhar, me segue lá no Instagram. Que lá, vocês vão acompanhando meus trabalhos diários. Tá bem? Vou colocar aqui, coloquei cinco miçanguinhas. Vou fazer um nozinho aqui no final. Puxar aqui. E a gente corta a pontinha. Tá? Está pronta a nossa necessaire. Esses tecidos que eu fiz, essas outras aqui, são maravilhosos, ó. Todas estão iguais, do mesmo tamanho. Mas, essas estampas estão lindas. Eu vou publicar foto delas lá no YouTube, no Instagram, desculpa. Quero fazer alguma outra coisa pra vender como kit. Pra fazer da mesma estampa, assim, vender mais de duas peças. Então, espero vocês lá no meu Instagram também. Obrigada a todas que me acompanham. Todas que escrevem algum comentário nos meus vídeos. Que me mandam mensagens. Eu agradeço vocês de todo o coração. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.